Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal Dessa vez de como rastrear uma remessa através da transportadora Total Express Em meu comentário fixado nesse vídeo vai ter o link do site onde você irá fazer o rastreamento da sua encomenda Assim que você clicar no link você vai cair nessa página aqui no site onde você vai estar inserindo seu nome, CPF, CEP e o número de verificação que está logo abaixo No site não precisa você ter o número de rastreamento da sua encomenda, pois aqui tudo acontece através do seu CPF Então você vai estar inserindo aqui no site seu nome, CPF ou CNPJ, CEP e depois o código de verificação vai estar aqui na sua parte de baixo Depois se você inserir as informações você vai clicar em pesquisar Caso já tenha algo no sistema relacionado ao seu CPF vai estar aparecendo para você na parte de baixo o número do pedido, da nota fiscal e depois o seu código de rastreamento Que nesse caso aqui é o AWB Para saber onde está seu encomenda e tem mais detalhes você vai estar clicando sobre esta lupa E aqui você pode estar acompanhando todo o processo de entrega da sua compra Agora vou explicar para vocês o que é cada etapa Começando no processo de coleta, ou seja, sua compra já foi embalada, preparada para ser coletada e entregue à transportadora Depois informou ali embaixo que foi recebida no centro de distribuição, ou seja, já foi coletada e já está com a transportadora Logo abaixo foi transferido para Goiânia, isso aqui no meu código Logo depois foi recebida no centro de distribuição de Goiânia Logo em seguida foi separado para o roteiro de entrega Aqui que muita pessoa tem dúvida Essa parte de separado para o roteiro de entrega não significa que sua encomenda já saiu e já está com o carteiro para ser entregue em sua casa Significa que ela foi separada e está pronta para no próximo dia seguinte ou no mesmo dia sair para ser entregue Aí que acontece então uma nova atualização que é processo de entrega Quando acontece o processo de entrega, aí sim já está na rua para ser entregue em sua casa E depois do processo de entrega, vai estar em verde como entrega realizada Isso se não acontecer para vocês algum problema, como aconteceu comigo Agora eu vou explicar algumas atualizações nesse código de rastreio que aconteceu comigo Eu fiz a compra, estava tudo certo, número, endereço, sem ter nenhum tipo de problema Porém, na nota fiscal, meu endereço veio incompleto Devido a isso, teve ali então o processo de entrega Infelizmente, não conseguiu porque estava faltando o endereço E foi atualizado aqui como falta número APT Casa Portanto, se você fez uma compra e está mostrando no seu código que está faltando número Isso significa que tem algo de errado com o seu endereço na nota fiscal Depois de ter a primeira tentativa, teve então a segunda, onde foi separado para o roteiro de entrega No mesmo dia saiu para ser entregue, que é o processo de entrega Mais uma vez, como o endereço estava incorreto, faltou o número do apartamento ou casa Além do meu endereço não ter saído completo na nota fiscal, também não saiu o número de contato Um telefone que poderia me ligar para que eu pudesse corrigir o endereço E passar então o endereço correto para que fosse então efetuado normalmente a entrega Devido a isso, apareceu o status ali, falta nome de contato Quando aconteceu a atualização, falta nome de contato Já estava em contato com a empresa através do site Reclaimer Key Fui lá, abri uma reclamação, tive que passar todo o endereço, todo de novo Manda foto da casa, número e etc Daí então, ele foi separado outra vez para o roteiro de entrega Retirado do manifesto anterior, porém, a atualização retirada do manifesto anterior Segundo a minha reclamação no Reclaimer Key E a pessoa que me passou, foi uma atualização errada que era para separar outra Encomenda, e não parece encomenda minha Depois, no mesmo dia, teve mais uma atualização Separado para o roteiro de entrega E só depois então, processo de entrega Ou seja, com carteira na rua para ser entregue Depois, foi separado para o roteiro de entrega Novamente, em seguida para o processo de entrega Apenas uma observação Quando a sua encomenda está separada para o processo de entrega Não significa, em muitos casos, que ela vai ser entregue no mesmo dia Acontece que, em locais que tem uma série da transportadora Pode acontecer de ser entregue no mesmo dia Porém, se você morar em um lugar distante da cidade Por exemplo, pode demorar até 73 horas Para que então, você vai receber a sua encomenda em sua casa No meu caso, aconteceu exatamente isso Demorou cerca de dois dias Para que fosse então entregue Fosse realizar essa entrega em minha casa Eu não sei o que houve com essa encomenda minha Porque no site, estavam todos os dados completos Interesso, referência e dois telefones para me ligar Caso houvesse algum problema, como houve Então, eu não posso falar se foi um erro do site Ou se foi um erro da transportadora Mas eu não voltaria a comprar através dela Bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse Espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal E se você for novo no canal E chegou no canal por esse vídeo E ainda não é inscrito no canal Inscrição no canal aí Muito obrigado, forte abraço E até o próximo vídeo